Programa Entrevidas, com Marcelo Cotrim. Sabe o cansaço? O cansaço emocional, o cansaço mental de quem observa há muito tempo que a vida vem se repetindo demasiadamente. E é possível olhar a vida sob um novo ângulo, não é? E essa canção, de uma maneira muito interessante, fala sobre isso. Como que muitas vezes você olha para a vida e se vitimiza diante dela, porque não percebe que ela é espelho seu. Na verdade, você só vai quebrar esse espelho e enxergar o que há além desse espelho quando você realmente perceber o teu poder. O teu poder dentro da lei da atração de atrair o bem e o mal que acontece contigo. Mas enquanto você estiver numa postura, que é muito comum, a postura vitimista, a postura de tentar colocar no externo o poder. E você é vítima desse externo, certamente você continuará se sentindo infeliz e fraco diante da vida. E as repetições continuarão. Quantas repetições, hein? Olha, gente, não existe situação ruim que precise se demorar. Na verdade, as pessoas inventam até certos argumentos religiosos, como carmas obrigatórios, né? Deus quis assim. Para com isso. Não existe nada disso. Isso é medieval. É uma mentalidade medieval que tira do ser humano a real responsabilidade de cada um de nós sobre a nossa vida. Entendendo responsabilidade como algo muito bom. Porque se eu sou responsável, eu sou ocupado, eu tenho poder, eu exerci meu poder, bem ou mal, eu exerci meu poder. Então, a grande sacada agora é justamente quebrar essa tendência de jogar no externo a responsabilidade pelas suas dificuldades. Vou até me ater aqui a letra da canção da Paula Lima, Novos Alvos, que abriu o programa Entrevidas de Agora, para falar um pouquinho mais desse tema. Os espelhos de agora. O que são esses espelhos? Você se projeta na vida, você não está pronto para aprender o novo, para aprender o novo, para poder se projetar naquilo que a vida pode te apresentar de inédito. Você só se projeta nas repetições. Você só se identifica com aquilo que é igual a você. E aí você vai entrando no labirinto, no ciclo vicioso, sem fim. Eu vou aqui para a letra da canção, presta atenção aqui comigo. Olha só. Diz assim. Sempre chega um dia na vida, chove um outro ponto de vista, outra porta, outra esquina para me encontrar. Por mais que eu perceba as saídas, dúvidas são sempre bem-vindas. Eu estou esperando notícias de outro lugar. Não é teu momento, não? Não é o teu momento de falar, quem sabe esse programa agora até não seja o teu gancho para você se permitir questionar tudo, colocar dúvida nestas tuas certezas. Sabe aquelas certezas que fizeram você construir uma vida com base na busca da segurança, por exemplo? A segurança familiar, a segurança profissional. E aí você se vê com tanta segurança que hoje você se vê um prisioneiro. Um prisioneiro das próprias celas que você construiu para se sentir seguro. Então é isso que eu falo sobre questionamento acerca das suas certezas, não é? E aí segue aqui a canção dizendo. O lugar, na verdade, é o lugar da alma, é o lugar da essência. É o lugar da sua originalidade, que é esse lugar para onde você tem que voltar. Um lugar onde há liberdade interna e externa, mas construa essa situação. O que mais eu vejo nas pessoas é a razão. Aí eu quero dizer para você, o grande problema das pessoas ao tentarem obter controle sobre a vida, é começarem a racionalizar a vida. Quando você começa a racionalizar a vida, você começa a perder, bloquear o sentimento, bloquear o sentir. Sabe o que você faz com isso? Você vive e revive os sentimentos de uma outra época. Porque você, a mente tua, te faz voltar a memórias do passado. E aí, baseado naquelas memórias, você busca o que hoje? No seu racionalismo, segurança, proteção, posturas defensivas, autoafirmação. E toda essa máscara que você cria na vida gera um resultado também de falsidade. A máscara fake vai gerar uma vida fake, falsa, porque você está no padrão da falsidade. Então, se você quer sair da repetição, saia do padrão da falsidade. E para isso é preciso realmente traçar alvos inéditos. Eu sempre digo e dou conselho a vocês, parece que é bobagem, mas não é. Coloca no papel os sonhos que você tem, mesmo aqueles que sejam absolutamente inéditos, absolutamente diferentes daquilo que de tudo que você já vivenciou ou sonhou antes. Ou seja, se permita inovar até mesmo nos seus sonhos. Porque às vezes o sonho que te servia 10 anos, 20 anos atrás, não te serve mais. Você cresceu, você amadureceu, você mudou. Então, assim, observe quem você é hoje. Se permita desejar experimentar o novo, o inédito, ok? Bom, gente, antes de continuar, quero lembrar vocês que além de estar aqui na Rádio Mundial, durante agora o horário político, hoje é o meu primeiro programa, que ele começou um pouco mais tarde, meio-dia e 20, isso vai acontecer de terça a sexta-feira, mas eu estou aqui desde o meio-dia, meio-dia e pouquinho, já no Facebook, viu? Via live, se você quiser me acompanhar, né, as terças e sextas-feiras mais cedo, antes do programa entrar no ar, pelo sinal da rádio, que vai entrar meio-dia e 20, isso de terça e sexta. Nos outros dias, horário normal, mas de terça e sexta vai ter essa modificação durante essas semanas, esses que mais ou menos 15 dias, né, até o final do segundo turno do horário político, porque a antena da rádio fica em Jundiaí, né, a campanha política que é divulgada aqui pela rádio, o horário político obrigatório de Jundiaí. Então, por essa razão, porque quem é de São Paulo vai falar, puxa, mas São Paulo não tem segundo turno, mas tem em Jundiaí, né? Certo, pessoal? Então, convido vocês, quem quiser também, dá uma corrida lá no Facebook agora mesmo, se quiser acompanhar, me acompanhar por vídeo, via live, transmissão aqui dos estúdios da Rádio Mundial, na Avenida Paulista, eu, Marcelo Cotrim, com o programa Entrevidas, aqui com vocês, tá? E daqui a pouquinho eu abro espaço também para a participação de vocês ao telefone, ok? Quem quiser participar com perguntas, é só ligar aqui para a Rádio Mundial, temos duas linhas do ouvinte, anote aí se você já não tem as linhas para você ligar já, já e efetuar suas perguntas. Temos o 31710221, 31710221 e o 3262-4490, 3262-4490, hoje falando sobre construir novos alvos de vida, sair da repetição kármica, né? Essa repetição, olha turma, eu vou dizer para você, se você cuidar do lado espiritual e energético, isso ajuda muito também como ferramentas acessórias no trabalho psicológico de corte com o passado, viu? Então, para você que quer sair mais rapidamente das repetições emocionais e kármicas, saiba que existe uma grande concentração de energias negativas do passado e que se você aprende a fazer um trabalho de purificação, corte energético, corte áurico, corte kármico, você acelera e muito o processo de concentração dessas energias negativas, ok? Então, a partir do momento que você aprende a diluir toda a negatividade energética por técnicas como chama violeta, como vários exercícios que você tem até gravados aí em CDs, né? Que eu já tenho disponível no meu site, quem quiser comprar, adquirir, conhecer, entra no meu site, entrevidas.com.br, vai no link CDs, são exercícios que você pode fazer em casa e que propiciam, que ajudam muito no processo de desligamento do passado. E você sabe que uma chave muito importante que eu sempre lembro aqui é o perdão e o auto-perdão, né? Trabalhar o perdão e o auto-perdão são essenciais para que você consiga se libertar do teu passado, para que você consiga efetivamente, né? Falar, olha, minha vida está recomeçando hoje aqui. E aí eu consigo olhar os tais novos alvos de vida, né? Porque enquanto eu ficar com aquele sentimento de que eu sou a mesma pessoa que eu era 10, 20, 30 anos atrás ou mais, não tem jeito, eu vou repetir padrões. E eu vou tentar, muitas vezes, até repetir padrões, como eu falava até já aqui no live, antes do programa entrar no ar, eu vou repetir padrões mentais e emocionais, às vezes dos meus pais, daqueles que me educaram, não é? E isso será negativo para mim. Bom, eu iria aqui estar falando que tem gente na linha já, né? Então, enquanto o pessoal está ligando aqui, eu quero só fazer um convite a todos vocês, alguns convites, né? Hoje o esquema nosso no programa não vai ter mais intervalo até o final, né? Está um pouquinho modificado aqui pela questão do horário político. Então, eu quero fazer um convite a vocês aqui antes de atender os telefonemas, ok? Olha só, turma, que bacana. Neste sábado agora, dia 15, eu irei celebrar lá no Espaço Entrevidas e quero convidar todos vocês a Semana de Oxum, né? Amanhã, dia 12, é dia de Oxum, de Nossa Mãe Oxum, dia de Nossa Senhora e, ao mesmo tempo, dia de Oxum, com quem ela é identificada. No Brasil inteiro, ela é celebrada. Há uma egrégora muito forte de ligação com essa vibração. E amanhã eu farei um programa, inclusive, especial falando sobre essa vibração de Oxum. Porém, eu quero lembrar vocês que essa energia, ela equivale ao raio rosa, que é o raio do perdão, do auto-perdão, do amor. É o raio, inclusive, também da prosperidade financeira. Por isso que Mãe Oxum é chamada a Senhora do Ouro e da Riqueza. Porque, eu sempre digo, a energia feminina maternal é a energia do sustento. Por isso que todas as divindades femininas são relacionadas ao sustento, à fertilidade, à abundância. É assim na civilização celta, a grande deusa celta, representada pela fertilidade do planeta Terra. E assim é, e sempre foi em todas as civilizações. E Oxum é uma representação, dentro da mitologia africana, de uma orixá feminina maternal, que representa a riqueza, a prosperidade e o amor. Sábado agora, então, às 20 horas no Espaço Entrevidas, faremos a nossa palestra e celebração e ritual de Oxum. Quero falar mais sobre isso, como trabalhar o raio rosa na nossa vida, no equilíbrio emocional, trabalhando uma mudança kármica na relação com as pessoas, com a família, com relacionamentos amorosos. E vou falar muito sobre dinheiro também, sobre prosperidade financeira. E no final, faremos um trabalho prático, espiritual, mediúnico mesmo, de incorporação, inclusive. Peço até a vocês que vão comparecer, que procurem ir com roupas brancas, roupas claras, prontos para tirar o sapato também, porque faremos um trabalho muito bonito e muito forte de conexão mediúnica com as entidades que trabalham com a força de nossa mãe Oxum e que vão trazer essa energia do raio rosa de Oxum para a vida de todos vocês, tá bem? Sábado agora, turma, quer se inscrever? Entra no meu site agora mesmo, entrevidas.com.br, vai no link atividades presenciais e você vai ver lá palestra e ritual de Oxum. Sábado agora, 15 de outubro, às 20 horas, no Espaço Entrevidas. Dúvidas? Ligue para 011-3868-4624. 3868-4624, ok? Vamos lá atender então quem está aguardando o telefone e vamos conversar. Alô, boa tarde. Pode passar para mim? Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, pois não? Eu estou ouvindo sobre essa questão de repetição e realmente... O seu nome? Meu nome é Elaine. Pois não, Elaine. Ah, é uma alegria falar com você. Ah, que bom, fico feliz. E essa repetição e realmente isso ocorre comigo há muitos anos. Surgem pessoas e de repente é sempre a mesma história. Não se modifica. Esse padrão, né? Sim, sim. Então hoje o programa está caindo em cheio para você, né, Elaine? Por cima. É como se fosse por mim mesmo. que eu acho que é para todos nós, né, mas... Sim. Mas assim, para mudar isso, né, é complicado. Você acaba traindo as mesmas situações, né, e o mesmo padrão. Então, e eu queria saber, né, como que vamos mudar isso, né, o que eu posso fazer, né, Marcelo? Eu já, eu vou no dia 26, acho que já ouvi uma palestra com você, já me inscrevi, vou me inscrever nessa também. Ótimo, ótimo. Você acabou de falar, mas eu não queria mais, você falou que as coisas mudam, que nosso coração, nossa mente não é a mesma coisa de 10, 20 anos atrás, realmente. Talvez eu esteja batendo na mesma tecla sempre errado, né? Resistência, né, Elaine? Você está na resistência. É. Muito medo, é muito medo, na verdade, viu? O que você precisa é se libertar do medo de ser você mesma, né? Como eu falei, você às vezes deve estar seguindo padrões familiares, padrões de pensamento do grupo. Então, o medo da independência é maior. Então, você está me fazendo uma pergunta muito aberta, muito genérica. O programa inteiro responde você, né? Mas a verdade é isso, a repetição só acontece porque você não quer encarar o próprio poder de transformação. Então, o que você tem que se perguntar é, eu tenho medo do quê? Por que eu não estou exercendo o meu poder e me fazendo livre? Por que eu estou me submetendo? A quem eu estou me submetendo? Então, tudo isso vem provavelmente dos condicionamentos da tua história de vida, não é? Mas são essas perguntas que a gente tem que... Para ponto de partida, são essas perguntas que a gente tem que se fazer. Certo, Elayne? A partir desse momento, buscar se conhecer, estabelecer o teu valor e o teu poder, como eu venho orientando aqui durante todo o tempo. Tá bom? Bom, acho que a ligação está muito ruim, né? Acho que caiu. Passa então para mim. Eu vou dar um abraço para a Elayne aqui, que não deu nem para concluir a ligação. Dela está bastante ruim e a pergunta dela também foi muito aberta, muito genérica, né? Vamos lá atender outra pessoa. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde, Marcelo. É a Janete de Tatuapé. Tudo bom? Tudo bom, Janete? Tudo ótimo. Nossa, Marcelo, o programa hoje foi para mim. Você sabe que eu acordei e... Alguns dias já que eu venho pensando nisso, né? Essa questão desse cansaço mesmo e de estar... Percebendo que eu estou assistindo o mesmo filme, sabe? Certo. Mas, assim, aos olhos do pequeno eu, né? Eu vejo dessa forma. Mas, de uma forma mais... Olhando de uma forma mais abrangente, eu vejo que só a percepção de perceber que eu já estou... Que eu estava me repetindo, isso já é um grande auxílio para não continuar no padrão, né? Perfeito, perfeito. Mas o que eu queria perguntar, Marcelo, é outra coisa, é sobre mediunidade. Eu tenho uma sensibilidade muito grande, né? Muito forte. Certo. E eu tenho percebido, eu achava que era sonho, mas agora eu percebo que não, que são viagens astrais. E mesmo fazendo meditação à noite, mesmo nas minhas orações, às vezes eu percebo que eu vou para uns locais que não são muito legais, assim, sabe? Contato com pessoas e tal. E eu queria saber como é que eu posso controlar isso, já que eu não estou podendo, nem por questão financeira e nem por questão de tempo, fazer um... Olha, Janete, é assim, o que você tem que fazer são os exercícios que eu sempre aconselho antes de dormir. Eu não sei se você já tem os CDs. Não tenho, mas eu faço meditação e mesmo meditando, isso acontece. Ficou baixa a ligação, não estou conseguindo ouvir, você tem que falar mais alto, por favor, mais próximo do telefone. Então, eu pratico meditação, né? Eu faço meditação e à noite faço as minhas orações. Sempre antes de dormir eu tomo cuidado, né? De me ligar a um plano espiritual mais elevado, pelo menos com o pensamento e com o sentimento. Então, eu não posso dizer, Janete, que qualquer oração ou qualquer meditação dê a proteção que os exercícios dão. Então, assim, eu não generalizo, eu não acho igual. Então, assim, os exercícios, eles são específicos para gerar para você proteção espiritual e maior amparo espiritual. Às vezes uma meditação não propicia isso. Às vezes uma oração não propicia isso. Então, assim, não é dessa forma. Você tem que evitar o controle, então, até de não me projetar, é isso? É, não. Projetar-se fora do corpo, todo mundo faz isso naturalmente quando dorme. A questão é você ir para ambientes do astral que sejam positivos. E para isso você tem que cuidar da sintonia. A gente chama isso de rapport, que é a vibração e a sintonia energética na qual entramos naquele momento antes de dormir. Essa é a questão. Para isso você tem que se disciplinar. Enquanto você não vem pessoalmente aqui aos cursos, eu te aconselharia, no mínimo, fazer os exercícios dos CDs. Beleza, é como eu posso te ajudar. Porque os exercícios vão te dar uma conexão correta e uma proteção, como o campo de proteção do raio azul. Tem um exercício, por exemplo, do mentor, do amparo espiritual que te conecta com o teu mentor. Isso é importante. Tem um exercício do xamãs, que te traz um tipo de amparo também da linha xamânica que é importante, porque deve haver obsessão espiritual atingindo você. Marcelo, última pergunta. Eu me considero, é claro que ninguém ia ter feito, mas eu me considero uma pessoa muito amorosa, muito compassiva. E eu fico pensando assim, por que esses locais e por que... A sua ligação está muito ruim, Janete, não dá para a gente estender tanto, viu? Ah, obrigada. Depois a gente volta a conversar, tá bom? Abraço. É, porque está ruim, ela está mudando de assunto já e a ligação também está muito baixa, tá? Então a gente tem que dar oportunidade para outras pessoas aqui. Vamos lá então? Pode passar para mim outra ligação? Acho que dá tempo de mais uma. Vamos lá. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô. Oi, pois não? Pois não. Marcelo, tudo bem? Oi, tudo bom? Quem fala? Meu nome é Ana Marcelo, eu já conversei com você. Pois não, Ana? Ô Marcelo, é sobre assim, você fala muito sobre a mediunidade, que eu já prestei atenção, né? E eu queria que você falasse, eu não tenho projeção assim de incorporação, né? Eu até a minha vida mediúnica, eu dei uma parada, só tomo passe só. Não faço mais nada, né? Então, toma bagunça. Pois não, o que você quer saber, Ana? Você faz sua pergunta. Eu queria saber assim, o que eu posso fazer para trabalhar esse lado? Ué, você tem que fazer curso, estudar, praticar. Se você quiser, aqui no Espaço Entre Vidas, eu desenvolvo, não é? A partir agora do dia 19 de novembro, aproveito para comunicar a todo mundo, vai começar uma turma nova do curso de espiritualidade metafísica, nível 1. É o meu formato, viu, Ana? Porque assim, para mim, eu não vejo da maneira que as pessoas costumam ver a mediunidade. As pessoas veem muito a mediunidade como uma coisa que é sempre obrigatório você trabalhar com ela. Eu não acho, eu acho que a mediunidade faz parte de um conjunto de talentos individuais que podem trazer muito desenvolvimento na tua vida, até profissional, pessoal. Mas é preciso equilibrar essa mediunidade e conhecê-la bem, né? Equilibrá-la. E para isso, o estudo, a prática bioenergética, os exercícios são importantes. Esse é o formato que eu tenho no Espaço Entre Vidas, compreende? Compreendo. Então, se você quiser participar, eu convido você para o curso de espiritualidade metafísica. Vai começar no dia 19, é uma aula aos sábados de manhã, dia 19 de novembro, das 10h ao meio-dia. É bem horário, o horário é bem legal também. E são seis meses. Das 9h ao meio-dia, você fala. Oi? Das 9h ao meio-dia. Das 9h ao meio-dia, todo sábado a partir do dia 19 de novembro. Tá bem? Sim. Então, porque você sabe, ô Marcelo, eu não comporo, mas você sabe, eu tenho muita visualização com sonhos. Ok, então, todo esse conjunto de percepções, Ana, isso tudo tem que ser conversado com calma, não agora no rádio. Entendi. Isso aí tem que ser conversado durante os cursos, durante a aula mesmo, tá bom? Entendi. Aí a gente volta a conversar ou então no outro programa mais específico sobre esse tema. Tá bem? Tá bem. Abraço, viu? Obrigada. Ok, até logo. Olha só, turma, deixa eu fazer o convite aqui a todos vocês, né? O pessoal vem fazer algumas questões de outros temas, não tem problema, mas não é o foco principal, então não dá pra abordar questões tão abertas assim, porque todos nós temos essas percepções de viagem astral, de sonhos simbólicos, isso é um universo que vale a pena você conhecer sobre o seu parapsiquismo. Psiquismo, isso é o parapsiquismo, aliás, aproveito e relaciono muito com o tema de hoje, porque você sabia que uma grande parte do fator de você estar vivenciando repetições kármicas é uma mediunidade em desequilíbrio sendo atacado por obsessão, às vezes de nível familiar, de origem familiar, de origem profissional, e você não cuida disso. Então as pessoas, elas perguntam pra mim, como agora, né? O que eu faço com essa mediunidade? Estude, pratique corretamente. Mas o que eu vejo também é uma escassez de oportunidades, de propostas legais sobre isso. A maioria das pessoas vai buscar o centro espírita kardecista ou o centro de umbanda. E geralmente o que elas ouvem? Olha, você tem que vir trabalhar aqui. Ah, você tem que trabalhar a mediunidade pra ter equilíbrio pra tua vida andar. Eu discordo. A trabalhar a mediunidade é uma coisa que só deve ser feita por quem tem amor, vontade de ajudar as pessoas, o próximo, não pra se equilibrar, né? Não é trabalhar a mediunidade por egoísmo, sabe? Ah, pra eu me equilibrar eu vou lá ajudar os outros. Então o propósito qual é, de verdade? Uma barganha com o amparo espiritual? Não é necessário nada disso. Então, na realidade, o que você precisa é simplesmente cuidar dos seus chakras, dos seus corpos, do seu parapsiquismo, através de exercícios, como eu falei pra ouvinte que me ligou, exercícios bioenergéticos que você pode fazer em casa e que dão equilíbrio emocional também, viu? Muito equilíbrio emocional. Então os exercícios feitos diariamente são indispensáveis, né? E você não tem que trabalhar em lugar nenhum a partir do momento que você se cuida. E como eu disse durante o programa, especialmente com as perguntas ligadas à espiritualidade, são ferramentas acessórias ao teu equilíbrio fantásticas. Quando eu falei sobre o corte áurico, o corte emocional, isso envolve desobsessão, isso envolve autodefesa, isso envolve você, inclusive, sair do corpo em viagem astral, e todo mundo faz isso quando dorme, como eu falei pro ouvinte, e não se conectar com esferas obsessivas, pra onde te puxam, né? Porque puxam, gente, as pessoas que estão pensando em você, que querem te acessar de alguma maneira, que querem, às vezes, vampirizar a tua energia, essas pessoas te puxam pra ambientes obsessivos, ambientes do astral inferior. Então, a responsabilidade que você tem, você quer mudar a tua vida, né? Como eu abri o programa falando sobre novos alvos, uma postura nova de vida, parar de olhar a vida como um espelho das repetições, você precisa diluir toda essa energia negativa, essa egrégora formada por tantos anos até, que acaba gerando uma egrégora, muitas vezes, difícil, que não te larga, não larga do teu pé, entendeu? São pessoas que, quando a hora que você quer crescer, que você começa a crescer, começa a mudar o padrão de pensamento, você nota que as pessoas te puxam pra trás, te puxam pro buraco. E o medo que essas pessoas têm é, primeiro, de te perder, segundo, que você tenha muito sucesso e cause nelas o sentimento de fracasso ainda maior, sabia? Então, a competição das pessoas também é um grande motivo pelo qual elas tentam segurar você no passado. Então, é preciso cortar elos, você vai se sentir melhor, mais forte, mais livre, e cortar com isso o vampirismo energético e a tentativa de domínio energético e espiritual. Por isso que essa visão que eu transmito pra vocês, que é uma visão universalista do ser humano, uma visão global, onde eu vou abrangendo o lado psicológico, espiritual, tudo junto, é o que traz o grande resultado pra sua prosperidade, não é? É por isso que eu quero fazer alguns convites também muito especiais. Vamos fazer um trabalho que alia prosperidade e espiritualidade comigo lá no Entrevidas, uma palestra especial amanhã de Nossa Mãe Oxum, dia 12 de outubro, e no sábado, dia 15, faremos a nossa celebração lá no Espaço Entrevidas. Eu, Marcelo Cotrim, com todos vocês que quiserem participar. Gente, é uma palestra onde eu quero falar sobre Oxum como o aspecto feminino de Deus, o lado que traz a energia divina do raio rosa dentre os sete raios da teosofia, que traz o equilíbrio emocional, que traz a harmonia nos relacionamentos, mas também é, né, por isso que no Candomblé e no Umbanda, o Chum é considerado a senhora do ouro e da riqueza, porque é uma vibração que traz o sustento e a prosperidade financeira, material. Então, sábado é um dia de falar de equilíbrio emocional, tem um lado terapêutico, tem um lado psicológico, e tem um lado espiritual de prosperidade também, mas tem um lado espiritual de ajuda das entidades que atuam com essa vibração de Oxum, que popularmente na Umbanda são chamados os caboclos de Oxum, não é? Então, quem quiser participar, turma, é só se inscrever, entra no meu site agora mesmo, entrevidas.com.br, entrevidas.com.br, vai no link Atividades Presenciais, lá você vai ver a palestra e ritual Celebração do Orixá Oxum, é só se inscrever. Se tiver alguma dificuldade ou alguma dúvida, dá uma ligadinha para o Espaço Entrevidas, anota aí o telefone, 011-3868-4624, 3868-4624, ok? Quero também convidar vocês, lembrando, gente, que o Espaço Entrevidas, para quem não conhece ainda, fica aqui do lado do metrô Santa Cruz, linha azul, Estação Santa Cruz do metrô, duas quadras, pertinho mesmo, super acessível, para você vir fazer os cursos e as palestras, tá bom? Sábado agora, celebração de Nossa Mãe Oxum, trabalho de prosperidade, equilíbrio emocional, inclusive o trabalho mediúnico, tá? Quero também convidar vocês para o curso de prosperidade, que agora, no final do ano, ele tem uma característica nova, o curso ele está maior, com mais aulas, com mais conteúdo, e agora eu chamo esse curso, no final do ano, de Projeto 2017, porque nós vamos aproveitar essa vibração, né, da virada de ano, começa no comecinho do mês de novembro, primeiro de novembro, às terças-feiras à noite, primeira aula do curso, Projeto 2017. Vamos lá, gente, aprender a desenvolver a verdadeira resiliência, a desenvolver a autoconfiança, a trabalhar com os 10 passos da prosperidade, não é que é um sistema que eu desenvolvi de um sucesso imenso, já beneficiou milhares de pessoas, em todos esses 27 anos que eu atuo como palestrante motivacional, metafísico, como espiritualista, unindo todos esses conhecimentos. Então, eu vou desde ensinar a vocês as leis da prosperidade, lei do perdão e do auto-perdão, lei do merecimento, lei da atração, lei da entrega, lei da gratidão. Quero ensinar você também a trabalhar reprogramação subconsciente, visualização criativa, isso nos oito setores da vida. Então, é um curso muito completo. Seis meses, uma aula por semana, toda terça-feira à noite, das 20h30 às 22h30, a partir do dia 1º de novembro. Então, garanta sua vaga, gente, porque lota, e aí a gente tem que, tem limite de vagas ali para receber bem todos vocês, tá bem? Quem quiser mais detalhes, tópicos do curso, entra no meu site, já está lá disponível para você se matricular, entrevidas.com.br, entrevidas.com.br, vai no link atividades presenciais e você vai ver o curso Projeto 2017. O que é bacana é que eu aproveito o final de ano para ajudar você a projetar o teu ano novo de 2017 com outra cara, exatamente para não haver a tal repetição kármica, que foi o tema principal do programa de hoje, não é? Ou seja, como eu posso evitar os erros do ano que está acabando, como eu posso, e às vezes, não de um ano, né? Às vezes, de muito tempo na vida. Então, como realmente eu posso cortar esses elos e começar uma nova história? Como traçar objetivos claros? Como promover a visualização criativa de modo a dominar melhor as energias para construir o meu futuro, o meu destino, o meu presente e futuro? Então, convido todos vocês que queiram estar comigo num projeto de mudança de vida para o ano que está começando já, já, daqui três meses já é ano novo. Então, vamos começar agora. Primeiro de novembro, terça-feira à noite, primeira aula do curso Projeto 2017. Venha participar um curso de prosperidade, reciclagem de vida, um curso de transformação total. É só entrar no meu site para obter mais detalhes e se matricular. Entrevidas.com.br Vai no link Atividades Presenciais, lá você vê tópicos do curso, valores de mensalidade, está tudo lá. Se tiver dúvidas, se quiser, dá uma ligadinha para 011-3868-4624. 3868-4624. E, nesses últimos momentos aqui, reforço também o convite do sábado. Sábado tem palestra especial de nossa mãe Oxum, a orixá da prosperidade e do amor. Está bem? Quer se inscrever? Quer participar? Entra no site www.entrevidas.com.br no link Atividades. Dúvidas? Liguem. 011-3868-4624. 3868-4624. Bom, gente, o programa está terminando. Fiquem com Deus. Grande abraço a todos vocês e até amanhã, ao meio-dia e meia, aqui na Mundial.